Música Tela da Boas Novas, bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Sexta-feira, tema livre, perguntas e respostas Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Hoje é o dia de respondê-las Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco aqui na tela durante o programa Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados em geral Rede social, SMS, e-mail ou telefone Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, de um telefone que aparece na sua tela Para comentar um assunto que está sendo debatido ou fazer uma pergunta para os debatedores de hoje Sexta-feira é sempre muito bom porque nós debatemos sobre os assuntos da semana Política, futebol e várias outras coisas E hoje nós vamos falar sobre tudo isso abertamente aqui no Antenados em geral Para falar um pouco sobre isso, recebo Ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras e Impaciência Pastor Silas Cavalcante, bem-vindo pastor Obrigado André, boa tarde, boa tarde aos telespectadores André, aproveitar o incêndio, quero mandar um abraço lá para Juazeirinho, na Paraíba Ao nosso querido poeta Normando Cordeiro Ele é membro da PIB, Diácono E a sua esposa Adelândia E a sua filha Tereza Raquel, um abraço Quero também convidar você para estar hoje Até a festa dos varões da nossa igreja Começa hoje, sexta e sábado, o grupo serve de ali, um abraço aí para o povo da Ademap e Impaciência Bem-vindo pastor, também recebo ele, que é apóstolo da primeira Igreja Batista Renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro Apóstolo Edson Vasconcelos, apóstolo, bem-vindo mais uma vez ao Antenados Pastor André, os demais pastores e aqueles que nos assistem Uma boa tarde E isso é importante, né? Vamos debater aí vários temas E quero mandar um abraço para todos lá da igreja Hoje tem culto também, 19h30, Cura e Libertação Vamos para os temas aí maravilhosos desta tarde Tenho até medo, sexta-feira a gente não sabe o que espera Tem algumas perguntas já vindas da internet O pessoal liga na hora e fala Olha, estou com uma dúvida sobre isso aqui Pergunta para a gente Nós vamos tentar responder aqui na medida do possível Eu também recebo neste programa pela primeira vez Ele que é pastor da Igreja Batista Central Em Parque São Francisco Pastor Adilson Batista Pastor, bem-vindo ao Antenados Amém, amém Deus abençoe você É um prazer estar aqui É um prazer estar com os colegas debatedores Eu queria só deixar um abraço para todos da minha igreja Igreja Batista Central Em Parque São Francisco em Nova Iguaçu E deixar, André, um abraço Para o pastor João E o pessoal todo abençoado da Igreja Batista Primeira Igreja Batista em Goitacais Na cidade de Campos Que estão ligadinhos agora Onde eu estarei pregando amanhã E depois de amanhã em nome de Jesus Maravilha, vamos participar Vocês podem ligar, todo o Brasil ligar Para a gente tirar suas dúvidas Sobre os temas debatidos hoje Aqui no Antenados na Geral Já vou começar por uma pergunta na internet Na verdade essa notícia foi uma notícia Colocada em vários sites Evangelicos De notícia gospel na internet Que fala uma coisa até interessante Um membro, olha lá Um membro da Igreja Adventista O jogador Vicente Tomás De 23 anos Viu seu sonho De jogar no exterior Acabar por causa Segundo os sites Pela religião Ele recebeu uma proposta Para jogar em um time do Kuwait Com muito dinheiro Mas acabou sendo dispensado do clube Por não poder jogar Na noite da sexta Até o pôr do sol do sábado Para as pessoas que não conhecem Os Adventistas dos Sétimos Dias Eles guardam O que a gente chama Guardaram o sábado Então eles acreditam que Não se deve fazer Nenhum tipo de esforço físico Ou exercício Ou trabalho Sendo assim O trabalho dele jogar futebol Não podia jogar E o time falou Sábado é o dia da rodada aqui As finais Você está dispensado Eu quero trazer essa pergunta Não apenas para a gente Falar um pouco Da doutrina Adventista Embora a gente pode Debater um pouco sobre isso Mas tem uma outra notícia Também de uma moça Que veio participar Dos Jogos Escolares E enfim Dentro daquela questão Do sorteio dos Jogos Escolares A menina era cristã Ela recebeu o número Enfim Cada aluno Tem o seu próprio número Para poder ser chamado Para as competições E o número que ela recebeu Foi sorteado Para ela receber Foi o número 666 E ela disse que não competiu E não ia competir E acabou não competindo Porque não gostou De ser Enfim De receber o número 666 A minha pergunta é Como é que vocês Acham que devemos lidar De uma maneira saudável E equilibrada Com alguns paradoxos Alguns pensamentos Doutrinas da igreja Nesse sentido Eu imagino que claro Essa questão da doutrina Adventista do sétimo dia É um pouco mais forte Talvez do que o segundo caso Mas qual a análise de vocês Sobre essas questões Quando às vezes a sua crença É o que eu acredito Ou até um dogma Da sua igreja Lhe impede de exercer Alguma coisa Talvez normal Aparentemente normal Aos olhos humanos André Com todo respeito A doutrina Essa é a base Da doutrina adventista Por um lado Eu acho até bonito Porque ele se mantém Fiel Aquilo que ele crê Esse aspecto É até exemplo Porque tem muitos cristãos Aí que Existem mandamentos E desígnios Que nós temos Deixado a desejar E ele Como um cristão adventista Ele tem a sua base De fé Em resguardar o sábado Eu entendo Na minha visão teológica Na visão que nós Aprendemos na Bíblia Que nós não devemos Guardar o sábado Por não sermos judeus Quem guardava o sábado Era o judeu Nós somos gentios Paulo advertiu até Pedro Que Pedro queria Que os cristãos Guardassem Os preceitos judaicos E Paulo disse Olha Você sendo judeu Não guarda Não faz tudo O que está ali Como você vai querer Impor gentios Aquilo que nem você Como judeu Resguardo Mas eu não quero Aqui desmerecer A doutrina E os dogmas De ninguém Mas entendo Que o evangelho Não é legalismo O evangelho Não é peso Aposto do Paulo Ele nos ensina Que Deus não é Deus de confusão Então o evangelho É João 8.32 Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará É liberdade Não libertinagem Paulo disse que o evangelho Nos trouxe a liberdade Mas não demos a ocasião A liberdade Para cometermos o pecado Não é isso que eu estou falando aqui Agora eu respeito Entendo Até acho bonita essa posição Agora com relação ao número 666 Eu já acho um pouquinho de crendice Se alguém quiser me dar Uma roupa da marca 666 Pode me dar que eu vou usar Lançar um sapato aí Sapato 666 Pode me dar A placa do carro veio Não sei o que 666 É uma Ferrari Esse carro é de satanás É uma Ferrari zero Com a placa final 666 Pode me dar Eu entendo Eu respeito a posição desse jogador Desse atleta Porque ele está resguardando A crença dele Da religião dele Por esse lado É positivo Acho bonito Mas entendo que biblicamente Ele está exercendo um sacrifício Que não é necessário Jesus comprou na cruz do Calvário Consumou tudo na cruz E ele está indo além Daquilo que lhe foi imposto Ele está carregando um julgo Não de Deus Porque o fardo do Senhor Jesus É leve e suave Imagina o conflito que ele tem Como atleta Como profissional Na sua carreira Na sua estabilidade econômica E resguardando Aquilo que é uma doutrina Um preceito De uma denominação De um ensinamento A Ellen White E todos aqueles que Respeitando os adventistas A sua doutrina Mas eu entendo Que biblicamente Não era necessário ele fazer isso Não iria perder a salvação dele Por causa disso Como é que vocês enxergam isso? Bom, olha só Eu na realidade Eu caracterizo isto Como uma religiosidade São religiosos O Senhor Jesus Cristo Ele repreendeu os fariseus Hipócrates, fariseus Justamente por eles estarem Mais valorizando o sábado Do que propriamente as pessoas Então em nome da religião Nós entendemos que hoje existe Para mim A sétimo dia Para mim não Isso é É realidade Ela não é uma igreja Ela é uma seita Porque quando uma igreja Ela se diferencia das outras Por exemplo Nós temos a comunhão Das igrejas evangélicas Batista Assembleia de Deus Previterianos Metodista E aí outras Comunidades E etc Eles se acham os melhores Eles são os separados Inclusive eles não Têm comunhão Com as outras igrejas Por quê? Porque eles acham Que os outros Estão no inferno Os outros não guardam o sábado Outra vez porque eles sempre convidam eles Para fazer coisas no sábado E não podem É Inclusive Eu conheci um oficial da polícia Que ele saiu Ele ganhava muito bem no Espírito Santo Ele saiu da polícia Porque ele se converteu A igreja Adventista Adventista Sétimo dia E eu falei para ele Rapaz você é louco Você vai jogar Tudo fora O que você conquistou Ele falou Não Porque eu não posso mais Ter uma arma Nem sacar uma arma Eu falei Mas a Bíblia mostra Dos soldados Sempre teve Fala de soldo E tudo mais E eu falei para ele o seguinte Então você não deveria Já que você considera Nos ímpios Como vocês falam Então vocês não poderiam Comer o pão Da padaria Do católico Nem do evangélico Você não poderia Andar nos nossos ônibus Inclusive Vocês não poderiam De forma nenhuma É Utilizar Ligar para a polícia Socorro Eu estou sendo assaltado Porque vocês não Condenam tudo isso Então na realidade Eu sou contra Inclusive Eu não sei como conseguir Eles não servirem Os testemunhos de Jovai As forças armadas Mas eles desfrutam Da segurança Então amados Eu sou Plenamente contra A esse rapaz Que jogou o futuro dele Eu creio que ele Ele aprendeu Ser um religioso E Jesus Cristo Não é religião Jesus Cristo é salvação É Senhor Que vem para libertar Para jogar por terra Essas religiosidades Dogmas Criado pelo homem Que não foi por Deus É pelo homem Então na realidade Eu sou contra Totalmente Eu Mas acho nem bonito Pelo menos a questão dele Se manter Fiel Aquilo que ele Sendo religiosidade ou não Mas se manter fiel Aquilo que ele acredita Ele na realidade É coerente Se ele prega isso Olha bem Eu prego isso O que de adianta Eu pegar e fechar Um contrato milionário E contra aquilo que eu prego Se eu de fato prego isso Eu vou largar a mão Pelo menos é bonito Nesse sentido É bonito Não que é certo Mas é bonito Então ele Enfim Ser fiel Essa vergonha eu acho Não é É bonito Bonito é Não estou falando que a doutrina é correta Mas na realidade Ele tem um princípio errado Perfeito Fora da Bíblia São princípios Que não louvamos Que não louvam o Senhor Nós vemos por exemplo Alguém vai falar assim Ah mas Se olhássemos por esse Por esta Este lado Esta visão Nós não teremos Nós não teremos José Na cultura Do Egito José foi governador Do Egito Você imagine Quantas vezes José passou Diante de imagens De adoração Aos deuses Do Egito Inclusive Moisés também Teve essa experiência Moisés teve essa experiência Então na realidade Não é Ele Guardar o dia Mas é o testemunho E a vida dele Para com Deus Pode ser muito bonito Porque aí nós temos Os religiosos Obedecendo as suas lideranças Erroneamente É tudo bonito Mas o ponto final Disso é inferno E está realmente Desobedecendo a Deus O apóstolo Está fora O apóstolo Desceu o cajado logo aqui Mas a gente vai continuar Debatendo um pouco sobre isso Sobre até que ponto Temos que levar os dogmas Enfim né Ensinamentos talvez Da nossa igreja de iluminação Até que ponto Isso pode nos impedir De exercer alguma coisa No nosso dia a dia Aqui já veio uma pergunta Pela internet Uma moça que se diz que está Mas ela fala André não sai de casa Sem ler o horóscico Vamos bater Desceu o cajado também Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Tá bom querido Continue participando Com a gente pela internet Por todos os lugares Daqui a pouco Vamos ouvir também O nosso pastor disso Não sai daí O antenados Volta já já Segundo bloco O evangelho Mas talvez a religiosidade Os dogmas Daquilo que nós acreditamos Deve nos impedir Ou limitar De exercer alguma coisa Olha só Eu li um outro site Falou uma coisa Uma vertente um pouco diferente Porque parece que esse jogador Ele foi contratado Foi sondado Apresentar lá no clube E quando ele chegou lá Parece que ele que perguntou As condições de trabalho Naquele clube E aí alguém do clube Falou que ele teria Que jogar Estar 24 horas de exposição E aí ele foi e se apresentou Olha eu sou adventista E eu não posso trabalhar no sábado E aí diante da situação do clube Parece que foi ele Que recusou Exato Exatamente Ele que recusou E aí o time dispensou Por causa disso Ele pediu a desistência Lá do contrário Olha só Eu particularmente Eu acho muito bonita A atitude dele Agora Vamos olhar Pelo outro lado O apóstolo Paulo diz Que tudo me é lícito Mas nem tudo me convém No bloco anterior O apóstolo estava falando A respeito O apóstolo Ed estava falando A respeito do exemplo De José do Egito Você já imaginou Se José do Egito Chegasse para Faraó E falasse assim Olha só Nesse trono Eu não sento não Porque eu sou da linha de Israel E eu não posso fazer isso Eu não posso fazer aquilo Então Eu acho que a medida Eu discordo desse rapaz Eu acho bonita A atitude dele De ser fiel Aquilo que ele acredita Agora Agora eu discordo dele Porque pode ser E aí eu creio nisso Que Deus permitiu Essa porta aberta lá Para que ele pudesse Ser luz lá Para que ele pudesse Ser um atleta De Cristo lá E a medida em que Ele recusa isso Em nome de uma religiosidade Eu começo a questionar Um pouco Essa atitude dele Se eu estivesse no lugar dele Ou se estivesse próximo dele Eu ia questionar um pouco isso Porque olha só É o futuro profissional dele É o futuro financeiro Da família dele Olha só É tanta coisa Que está em jogo E até uma oportunidade De ele evangelizar Lá Quer dizer Aí ele ignora Jesus foi muito questionado Por isso De fazer de curas No sábado O que que é isso Ele falou José do Egito Nos dá uma aula disso Ele aceitou Ele sentou no trono Não se corrompeu Mas ele esteve lá Ele governou Com muita ousadia Com muita capacidade Com muita integridade Agora você já imaginou Se esse jovem Jogador aí Tivesse lá no Egito No lugar de José Talvez ele dissesse assim Para faraó Escolhe outro aí Porque eu estou indo embora Porque a minha religião Não permite Mas olha só Não Mas olha só Mas aí se a gente fizer Essa analogia Sadraque, Mesaque e Abednego Estava também No governo babilônico E abriu mão De participar De algumas liturgias E práticas religiosas E também Mesmo assim Como Daniel também Ele não se curvou Não obedeceu Os preceitos do rei E foi jogado na cova Por causa disso Agora eu entendo Que ele está fazendo Mas aí amado Olha só Não quero te cortar Já cortando Já cortando A questão de Sadraque, Mesaque Abednego e Daniel É outra Porque eles estavam ali Eles foram levados Em cativeiro Foi para trabalhar Esse rapaz Se apresentou para Uma profissão Mas a analogia de José Mas calma aí Mas a analogia de José Ele foi levado em cativeiro também Inclusive Ele é meio urilhudo Porque eu vou te falar uma coisa Lá no contrato Se ele lesse bem o contrato Ele é funcionário Ele passa a ser empregado do clube Então quem é empregado Não tem esse negócio Não vou Não posso Comprei a carga horária Ele assinou um contrato Então ele está à disposição do clube Não, mas calma aí Deixa eu levantar Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso Deixa para o próximo passo Que é um pouco esse passo aqui Que eu acho que vai um pouco além De como E aí Acho que a gente leva para um outro nível do debate De como talvez Uma empresa Ou um funcionário Lidão com esse tipo de relacionamento Quando se envolve em questões religiosas Porque a questão dele aqui Querendo ou não É de crença religiosa Não é de Ah, eu não quero porque eu não gosto Eu não quero porque eu não posso Porque é pecado se não eu vou para o inferno Essa é a crença desse jogador Por exemplo Nós temos aqui Uma empresa cristã Boas Novas Talvez eu tenha Temos funcionários Um católico Um funcionário espírita e tudo E eu falo assim Olha, todo dia, meio dia Nós temos que sentar aqui Ajoelhar e orar Porque isso aqui é uma norma da empresa Como é que Ou então Vice-versa Você está em uma empresa De um presidente espírita Católico Fala assim Todo dia Todos os funcionários Têm que entrar aqui A gente tem que rezar a Nossa Senhora E tudo Porque é uma norma da empresa Como é que eu Como funcionário evangélico Que tem minha fé em Deus Vou aceitar Fala, não querido Não vou trabalhar aqui Porque isso vai contra Ou devo lá Pelo menos entrar lá E fingir Que eu estou adorando Para, enfim Para poder manter o meu emprego Mas também Queimo a minha reputação E o meu testemunho com as pessoas Como é que a gente Isso aconteceu com o Namã Namã quando foi curado por Eliseu Namã Ele aceitou o Deus de Eliseu Mas ele falou assim Ô Eliseu Por uma questão social Eu sou general do exército da Síria O meu rei lá Vai me levar lá Para o templo de Gadu De Dagom Eu vou ter que ir Por uma questão social Mas o meu Deus é Jeová A partir daquele momento Que ele foi curado Ele reconheceu o Deus de Eliseu E ele se convida Eu fui de uma igreja De uma, perdão De uma empresa Que o dono Que o dono era maçom E ele tinha mania De fazer oração Lá com o pessoal E ele era maçom E ele chamava todo mundo Para orar e dar as mãos E eu ia E dava as mãos Ele estava orando Para Gadu E eu estava orando Para Jeová Ele estava numa linha E eu estava em outra E eu não deixei de ir Ah, mas é pecado não É roda de escanecedora Não, ninguém está Ele tem uma crença A gente tinha católicos Espíritos E evangelhos Então não Eu não vou não Porque o que contamina o homem Não é o que entra O que sai Aquilo não vai me contaminar Eu vou participar Ah, vai ter uma missa aqui Hoje, o dono é católico Eu vou Amém O cara está lá na missa E eu estou na minha aqui Porque a mente A nossa mente é de Cristo E quem tem a mente de Cristo O diabo não toca O diabo não entra Ele não vai me converter Aquilo que eu já sou convertido Dentro de uma mente de Cristo Então eu entendo o seguinte Por uma questão de compromisso Social e profissional Nós Jesus falou Não vos peço Que os tireis do mundo Mas que o livrai do mal Mas Em algum ponto Isso vai afetar O testemunho da pessoa Por exemplo Tem outro rapaz A gente está falando sobre isso Está bombando aqui na internet Um rapaz que diz Que trabalha em uma loja de tecidos É crente E tem que usar uma camisa Com a imagem de São Jorge Ele fala que todo dia Ele se sente se conmogadado Às vezes vem um crente da igreja Oi E ele está com a camisa Eu até acredito Que a pessoa pode se manter Sim, limpa, pura Porém Não passa uma imagem errada Um mau testemunho Dessa pessoa Que condiz com isso Olha só, André Naquele dia de fora André Olha só Eu queria ver uma linha Um pouco diferente aí Porque eu, por exemplo Eu trabalhei em uma empresa E aí É a minha experiência pessoal Onde o chefe Era espírita E ele colocava Umas determinadas regras De que tinha que ter Uns sinais Tinha que ter Umas reuniões Numa determinada salinha Para todo mundo E ele determinava isso Eu simplesmente cheguei Para ele Me apresentei Como amigo E falei para ele Eu sou o pastor Adilson Eu sou pastor Igreja Batista E tal Estou aqui E tal E expliquei a minha situação Para ele E ele olhou assim E falou assim Olha só pela sua coragem De vir aqui na minha sala E falar isso Você está dispensado disso Você está dispensado disso Você não precisa ir não E aí Fiz mais Na outra semana Eu cheguei para ele E falei assim Olha Deus tocou no meu coração Eu quero abrir Um meia hora de oração Aqui na hora do almoço Para os funcionários Que voluntariamente quiserem Ele olhou para mim E falou assim Olha Muito bom Muito bom Pela sua coragem Você está dispensado Não Libero a sala Não Libero a sala É uma coragem demais Pastor isso E ainda colocou Cinco bancos Para que os funcionários Sentassem e assistissem a oração E olha que ele era espírita Na verdade a gente percebe Que existem casos e causas Aqui né A Bíblia diz isso Porque a Bíblia tem dois Quer minha resposta Sobre essa camisa Eu usaria tranquilo Porque não é a camisa Que vai me fazer Não Tudo bem Eu falei isso É a minha posição Perante Deus Ele precisa do emprego A minha opinião Para esse rapaz Meu amigo É mas a dúvida Aquela camisa Era uniforme Eu particularmente O testemunho dele O testemunho dele Não vem pela roupa O testemunho dele Vem pela sua vida Lá na empresa Porque existe muitos Crentes aí Que não estão usando Uma camisa Com o Jorge Estampado Mas é um mau Testemunho terrível Que tem pessoas Eu prefiro o diabo Do que esse crente aqui Então na verdade Eu se fosse trabalhar Numa empresa Falar assim Quer usar uma camisa De São Jorge Eu usaria Não tem problema nenhum Não tem problema com isso Com todo respeito Ao apóstolo Eu não usaria E nem aconselho Ninguém a usar Eu acho que já São extremos É a mesma coisa Que pegar um cristão E botar ele para trabalhar Numa loja De material espírita Meu querido Aqui tem uma Calma aí Não, não Aí é totalmente Contraditório Existem limites Eu acho que existem limites Eu respeito E essa é a pergunta Até que ponto Nossa crença nos limita Se o senhor foi no meu gabino De falar Pastor, recebi uma proposta Para trabalhar de balconista Lá no Mercadão de Madureiro Numa loja de artigos De religiosos E vou ganhar 2.500 por mês Eu estou desempregado Meus filhos estão passando necessidade Eu vou dizer Meu querido Não vai Porque Deus tem algo melhor Para você Primeiro Como é que ele vai estar Dentro de um balcão Tem aqui uma vela Aqui que é para isso Essa aqui Aqui tem terra de cemitério Pastor, aí é outra coisa Mas ele com a camisa De São Jorge Ele trabalha numa loja Eu acho que Na realidade Eu vejo os crentes Acreditando Mais numa imagem Numa camisa Com medo Mais do que um despacho Do que problema A minha fé Está além de tudo isso Entendeu? Então eu creio Que eu vou Se eu preciso trabalhar Meu amigo Eu não vou Lógico Adorar o diabo Mas usar uma camisa Depois eu vou Dispensar essa camisa Mas trabalhar numa loja De artigos religiosos Vamos para o rápido break Vamos para o rápido break Você sabe que tem muitos Pastores e crentes Que trabalham na Souza Cruz Vamos fazer E aí Eita Deus Não é Vamos falar um pouco Sobre isso Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Mas eu tenho um recado Para você Veja só Há quanto tempo Você sonha em ter O seu próprio negócio? Que tal uma atividade Que garanta excelentes ganhos E a oportunidade De mudar a sua vida? A Rinode É uma empresa brasileira De cosméticos e bem-estar Que atua Há mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro de 100% Em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se Hoje mesmo Com o ID 11-03-07 Lembre-se No site Para se cadastrar Coloque o ID 11-03-07 E torne-se Um consultor Hoje mesmo Rinode 20 anos Fazendo sua vida melhor Estamos de volta Terceiro bloco Do Atenados na Geral Ao vivo Para todo o Brasil Tema livre Mas olha Esse tema Que nós estamos debatendo Está quentíssimo E a gente vai continuar Falando um pouco Ainda sobre ele Porque até que ponto A sua fé Os dogmas Daquilo que você acredita E a teologia Limita O que você faz Exército no dia a dia Aqui temos várias pessoas Um dos rapazes falando André Estou usando camisa Que tem mais de São Jorge Porque é obrigatório Lá no meu emprego Eu já mencionei De outra pessoa Que fala Lá no meu emprego Eu sou obrigado A fazer a oração Da crença daquele Mesmo sendo evangélico E aí Pode um empregador Obrigar um empregado A exercer questões religiosas Nós vamos debater também Um pouco sobre isso Aqui no Atenados E deixa eu me apresentar Também ele Que é pastor da igreja Assembleia de Deus De Marechal Hermes No Rio de Janeiro Também é professor Escritor Pastor Rubens Seixeira Pastor Rubens Bem-vindo ao Atenados na Geral E eu já jogo a batata quente Primeiro Que acho que o senhor Também pode conhecer Que é até uma dúvida minha O empregador fala Olha, eu estou aqui na Boas Novas Aqui tem católicos Então eu falo Olha, todo meio dia Todos os funcionários Que tem que vir aqui Tem que ajoelhar E tem que orar Pode? Eu posso estabelecer Uma regra dessa Como um empregador Questão religiosa? Seja bem-vindo Não pode Isso oferece um direito fundamental Que é liberdade religiosa Que é um direito previsto Na Declaração Universal De Direitos Humanos Na Constituição Brasileira No artigo 5º Então não pode Agora Se alguém faz Aí a pessoa pode Argumentar Dentro da urbanidade Educação Dizer, olha Isso conflita Com a minha convicção religiosa Eu queria pedir Para não fazer Se for obrigado Eu entraria Para o lado De um assédio moral Isso pode dar Inclusive indenização Contra o empregador Agora Por outro lado O empregador Pode ficar quieto Você não quer participar E dali dois meses Depois demitir Agora Se ele fizer isso E ficar comprovado O vínculo Com a Ação Discriminatória Ele vai Provavelmente Um dano moral Vai inclusive Pode gerar Inclusive Uma rescisão indireta Do empregado Que é O que é uma rescisão indireta? É como se o empregado Desce uma justa causa No empregador Ou seja Você é obrigado A me demitir Com todos os meus direitos Então Quer dizer O correto É não obrigar A lei protege A não obrigar E se alguém obriga Está sujeito A pagar Por isso Vamos dizer assim Agora Os cristãos Têm que ter sabedoria E conforme Estava sendo dito Aqui Não vou Redizer o que foi dito Mas É importante As pessoas saberem O que a Bíblia diz Que se o coração Quando alguém pergunta Olha É porque já está incomodando Se está incomodando Teu coração te condenou E eu vou A Bíblia fala Se o coração Não nos condena Maior a Deus Agora Eu entendo Para mim o seguinte Se o coração Me condena Eu devo evitar Devo estar fora Não devo fazer Está certo? Então prudência Sabedoria Calma Elegância Com o chefe E firmeza Nos propósitos Com Jesus Cristo Porque aquilo que você faz Por Ele Ele te defende E é bom a gente até falar Porque muitas pessoas Nos assistem agora Talvez estejam pressionados No seu ambiente de trabalho Por alguma situação É aquilo que nós falamos Primeiro no cavaleirismo Chegue com o seu emprego Como falou o pastor aqui Olha E isso aconteceu No trabalho dele Ele falou Eu sou o pastor e tudo Ele falou Então o senhor Não precisa Talvez esse rapaz Que falou que está usando A camisa do Jorge Chega e ela fala Olha eu sou evangélico Isso aqui não pega bem Para o meu testemunho Você poderia me dar Um uniforme branco Deixa eu usar uma outra Ou algum outro dizer Alguma coisa aqui Que não E o contrário também é verdadeiro Eu acho que o direito Da liberdade religiosa Você é espírita E alguém quer te colocar Um versículo da Bíblia Perfeito Quer te colocar uma camisa Com uma mensagem Contra o espiritismo Você também tem Olha eu sou espírita É liberdade religiosa Para os dois lados A lei é igual para todos É verdade E o livre-arbítrio É igual Eu concordo É um direito também Nós não vamos ser Achando que só o evangelho Tem direito de questionar Acho que o cara é espírita E está numa empresa cristã Ele também tem Não quer usar esse símbolo Tem direito Agora Pode ter duas coisas aí Perfeito Primeiro quando ele entrou Na empresa Ele sabia que tinha Ali um uniforme Tem que ter isso Se ele aceitou Então ele consentiu A outra parte É que ele pode estar Na empresa Como muitos É como 007 Ele está ali anônimo Ele não se revelou Que ele realmente é um cristão Então quer dizer Ele não fez como pastor Não é Mas foi interessante Eu quis levantar isso Da questão do empregado e empregador Que pastor Você ouviu agora Mas nós falamos um pouco Do jogador Que era adventista Do sétimo dia Foi lá E eu não sei se isso Se encaixa com uma questão religiosa É uma questão O exercício do emprego dele É um sábado Não encaixa sim Agora O que acontece Por exemplo Cooperando com o argumento Do apóstolo Edson Veja só Existe a primeira coisa Do discernimento O cara fala Olha eu não vou entrar Por isso aí Porque esse pessoal É de tal religião De tal procedimento Existe esse tipo De postura Que o cidadão pode tomar E até deve Eu acho que existe Nesse aspecto De fazer esse julgamento Para evitar o conflito Agora A lei Não ampara Se fazer isso Então por exemplo Se o cidadão Entrou e quiser questionar Ele pode Porque Não tem a ver Com o objeto Da atividade dele Pode ser tido Como discriminatório Agora Que é ideal Evitar o conflito É sempre ideal Vai procurar outro emprego Evita brigar Entra ali só para brigar Com relação ao jogador Existem muitos jogos Que são no sábado Ele está amparado Na questão religiosa Ele está Da mesma forma Que o clube Está amparado Em demiti-lo Por entender Que ele Não é conveniente Tê-lo no clube Porque ele não vai jogar Naquele dia Então é uma questão Que tem que ter Muita sabedoria Muita flexibilidade E muito entendimento Agora é muito difícil Para um clube de futebol Ele que ele não controla As agendas de jogos Chegar e falar Se eu vou deixar você jogar Porque um dia Ele vai ser escalado Vai ter um dia Que ele não vai poder Ser escalado E isso pode fazer Com que seja um jogo Importante para aquele clube E o clube O clube vai estar Precisando dele Exatamente Naquele sábado Então quer dizer Eu acho que a questão Quem guarda o sábado Não vai ser eu Que vou dizer Para não guardar Agora eu acho Que as pessoas Tem que procurar Encontrar os seus caminhos E vou até dar uma dica Importante para essas pessoas Tanto judeus Quanto adventistas Quanto pessoas Que guardam de alguma maneira O sábado Ou que praticam Alguma coisa diferente Da rotina normal Da sociedade Pleiteie no Congresso Nacional Que sejam votadas leis Para que sejam amparadas Amparadas os seus direitos Para que você não tenha Esse conflito Eu acho que é a melhor situação Porque guardar o sábado É pecado Eu não vejo como pecado Se o cara quiser guardar Eu guardo o domingo Ele guarda o sábado Eu guardo o domingo E fica tudo bem Agora Para evitar esses desajustes Com relação aos direitos Das pessoas Os exercícios dos direitos É bom que as pessoas Pleiteiam o Congresso Nacional E as casas legislativas Que elaborem leis Para protegê-los Porque eu acho que Isso tem que ser respeitado É com certeza André Eu queria só lembrar Em relação Parece que a última pergunta Agora A respeito de uma camisa De São Jorge Eu só queria destacar aqui Só fazer um lembrete Que nós vivemos Num país laico Então eu creio Que esse empregador Está cometendo um exagero À medida em que Ele impõe Por obrigação Parece que é isso Que ficou claro ali Ele impõe Que todos os funcionários Sem exceção Coloquem uma camisa Com o símbolo de São Jorge Então como nós estamos Vivendo num país laico Eu acho que é um exagero Se você fosse católico E colocasse todo mundo Com um uniforme católico Como se você fosse espírita E colocasse igual Ou como se fosse até evangélico Você contrata um espírita E fala assim Você vai ter que botar Jesus E botar o versículo E dizer Você é tudo pra mim Quando na verdade O espírita De repente ele crê diferente Então essa impulsão Eu entendo isso Mas assim Por isso que é questionável Também Porque as vezes Eu não sei se esse funcionário Falou com o chefe Mas por exemplo Eu quero bater nisso Porque eu acho interessante Quer ver por exemplo E aí eu vou trazer pra perto Já existiram algumas camisas Da própria Boas Novas Olha o nosso nome Boas Novas E nosso slogan Por muito tempo Era transmitindo Jesus O funcionário tinha que vestir Essa camisa Porque era uniforme aqui De friova Você quer usar Tá aqui ó Boas Novas Transmitindo Jesus As vezes é normal Claro que se uma pessoa Chega Olha isso aqui Vai contra aquilo Que eu acredito Mas assim Até livrarias evangélicas Uniforme é uma camisa Com dizeres evangélicos Não é que a gente Tá impondo Ou obrigando Mas é uma questão Que quer colocar Na natureza da atividade De acordo com a natureza Da empresa Deixa eu só fazer Uma atenda Se é isso Se é isso Se é uma loja De camisa cristã André Deixa eu dar um exemplo Eu trabalhei muitos anos Com o atacado de doce O atacado de doce Tem lá o devolto É o córme da mião Então muitos donos de loja Grandes atacadistas de Madureira Tem lá o córme da mião Então essa questão da camisa Talvez seja uma sazonalidade Seja um período Do córme da mião Que a loja vai Igual no Natal Bota o enfeite de Natal Na época de córme da mião Eles botam o enfeite De córme da mião E a empresa que eu trabalho Que eu trabalhava Fazia aqueles plásticos de forração Para fazer o merchandising E colocava símbolos Do córme da mião E eu como supervisor De marketing De merchandising Eu tinha que enfeitar A loja com aquilo Eu enfeitava Tá lá Mas aí uma coisa É eu enfeitar Um estabelecimento E outra coisa É eu me enfeitar Com uma imagem Que é contra os meus princípios Cristão e bíblico Não é os meus princípios É idolatria É pecado Tá na bíblia Eu não posso fazer apologia Ou pecado Deixa eu explicar um detalhe aqui Olha só O Estado Uma empresa privada Ela não é o Estado Então ela tem liberdade O Estado é laico Mas as empresas privadas São o que elas quiserem ser Elas só não podem contrariar a lei Outra coisa O Estado laico Ele é tolerante Com todas as religiões É diferente do Estado ateu Que rejeita todas as religiões Agora o Estado laico Tolerar todas as religiões Que significa Tolerar todas as religiões E cada um diz Qual é a sua Eu não posso chegar a impor Uma religião comum Para todas as pessoas Tem que respeitar Com relação A questão do Do adereço Por exemplo Uma loja evangélica É na natureza Do marketing dela Anunciar coisas evangélicas Então a pessoa Que vai trabalhar lá Ela tem que saber disso É muito específico Eu vendo material evangélico Não tem como não fazer propaganda De Jesus Falar as coisas de Deus Então a pessoa Tem que entender Que isso é uma natureza específica Agora De todo modo No caso Por exemplo Botar um marketing Com Cosme Damião Numa loja de doces A meu ver E eu respeito Quem pensa diferente Até porque eu não posso Ser extremista com relação a isso A meu ver Não deveria Porque ali é uma loja de doces Não é uma loja de materiais católicos Mas se colocam Aí como vai proceder Eu acho que em cada caso O cristão deve chegar lá E falar para o chefe Lá dele E tentar conversar Falar Me autorizaria Eu não usar Ou ficar afastado Para não criar constrangimento Inclusive Olha só Eu chegava para o empresário Eu chegava para o dono da loja Eu falava para ele Olha só Posso te dar uma noção de marketing Os evangelhos cresceram muito Eu via pessoas extremas Dizer assim Não vou comprar nessa loja não Tem uma imagem de Cosme Damião Bem lembrado Sabe o que ele fez Sabe o que ele fez Ele tirou uma imagem De um metro e meio Que tinha de Cosme Damião Botou uma pequenininha E sabe o que ele fez Na fachada da loja Filipenses 413 Tudo posso Naquele que me fortalece Eu concordo Na questão do marketing O dono de loja Ele tem que ter essa vertente Eu também vejo para esse lado O espírita Que bota uma imagem E o nome espírita na casa Lá Ele está perdendo Porque o evangélico não entra Eu por exemplo Eu evito entrar em lanchonete Com o nome de fulano de tal Porque eu não gosto Simplesmente ele não gosta Eu sei que aquilo ali Ele está sacando de cada um Lanchonete do camônio Como o pessoal fala na internet Hashtag Fica a dica Fica a dica pessoal Mas deixa eu dar uma outra dica Aqui eu quero ouvir Um pouquinho Aqui já é uma moça Que se diz crente E ela fala Leia o horóscopo todo dia Como é que vocês acham O relacionamento Entre a fé cristã E acreditar em horóscopo Aí está faltando Para essa ilustríssima ouvinte Aí está faltando Escola Dominical Está faltando Bíblia Olha como é que pode Um crente Aceitou Jesus Se batizou Entrou para a igreja E não sai de casa Antes de ler o horóscopo Está faltando O Espírito Santo na vida Olha Eu vou dizer Tem crente Que Existe crente assim? Leia a Bíblia Vão à escola Dominical E continua ainda Com as práticas Antigas Será a poeira do Egito É isso aí Existem pessoas Que não passam Por baixo de escada Existe crente Que ainda Bota Arruda na orelha Tem medo de galto preto Bota Ferradura na porta Mas Arruda tem uma igreja Que dá sabonete de Arruda É isso aí Sal também E outra coisa Eu vou te falar Existe evangélicos Também Que não saem de casa Sem ler o horóscopo Existem sim Como essa aqui Vamos fazer o seguinte Vamos para o rápido break São religiosos É São religiosos Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente vem Quebra tudo aqui Tá bom? A gente volta já já Não sai daí Último bloco Do Antenados na Geral Ao vivo Nessa sexta-feira Para todo o Brasil Você pode participar conosco Durante o programa Os contatos vão aparecer aí Na sua tela Antes da gente Continuar o debate Sobre o horóscopo Deixa eu te falar uma coisa Muito bom Ao invés de ficar lendo o horóscopo Você pode ler E se informar de notícias Da música cristã diariamente É muito fácil Pelo seu celular Você manda uma mensagem Com a palavra Com as letras MG De música gospel Para o número 49810 Envie um SMS Com MG Para 49810 E todo dia você vai receber Um a dois SMS Fala notícias do dia a dia Da música cristã Quer ver só? Olha esse vídeo Receba as melhores notícias Da música gospel Em seu celular Basta enviar a palavra MG Para 49810 Você vai receber um SMS Responda sim Aproveite os sete primeiros dias São sem custo Não deixe de estar Por dentro da música gospel Envie MG Para 49810 E assim Cáfica Você sabe o que é isso? Depois eu explico aqui A gente estava debatendo aqui No intervalo do Antenal Mas está aí Você quer ficar Em vez de ficar Lendo Oróxico Lê isso Também tem Bíblia Você pode enviar Bíblia Para o número 49810 E você recebe Versículos Bíblicos Todo dia Aí sim vai edificar O seu dia Pastor Você já lidou com pessoas Que tinham Leão Com ascendência de Capricórnio Essa semana Uma menina da igreja Nova convertida Ela fez um post lá Do signo de Leão Leão é assim Leão é assado Eu olhei Claro O que eu fiz? Pedi a sabedoria a Deus Para responder a ela Não respondi no próprio post Não seria legal Mandei uma mensagem Pelo talk do Face E mandei para ela Olha minha amada Esse negócio de Oróxico Não é coisa de cristão E botei um versículo Bíblia Quando Deus condena Os adivinhadores Condena lá Os necromantes Aqueles que invocam E passei para ela E ela falou Já entendi o recado Meu pastor Pode deixar Que eu não vou mais Colocar isso E eu falo a mesma coisa Para essa menina Deus condena Qualquer tipo de De crendice Nos astros Isso aí É uma coisa Que fere os princípios Bíblicos Porque um cristão Não poderia de maneira alguma Colocar no Facebook Oróxico E não é só ela não Outros que colocam Eu não falo nada Porque não são minhas ovelhas Mas aqueles que são minhas ovelhas Qualquer ovelha minha Que Deus colocou Na minha responsabilidade Que colocar no Facebook Eu vou lá Com amor Com carinho Admoesto No amor de Cristo E graças a Deus Ela ouviu A realidade Que além do Isso é Condenado Isso aí é Coisa diabólica Mesmo Numerologia Astros Etc Se envolve Mas nós vemos também Que dentro das igrejas Existem pessoas que Não saem de casa Sem ouvir uma profecia Não Teve um sonho É macumba gospel Que fala É macumba gospel Olha só Eu tenho um diácono Ele foi a semana passada Ele disse que Um cidadão Atravessou a rua E ele foi jogar o lixo Do outro lado E atravessou a rua E veio falar com ele Apertou a mão E olhou para ele Mistério de Deus Para você Vigia homem Porque na sua igreja Tem uma mulher Que ela vai te dar Uma facada Nas suas costas E ele olhou para ele E falou Está repreendido Satanás Em nome de Jesus Então tem pessoas Que elas acreditam Tanto nessas coisas Que ficam malucas Porque está cheio De loucos Por aí Entregando mentiras Porque nós cremos Nos dons espirituais Está na Bíblia É profecia Ou revelação Ou sonhos Mas tem que pesar Tudo isso Ver de onde vem Quem está falando Para você De repente está usando Até de meios Para tirar dinheiro Das pessoas Uma coisa interessante De horóscopo Uma vez a gente fez Um debate Um pouco Sobre essa questão De numerologia E eu fui pesquisar E aí nesse certo dia Eu fui e peguei Os jornais diferentes Que sempre vem Num jornal Num outro Questão de horóscopo Cada um falava Uma coisa diferente Eu me pensei Quem é que inventa Esses negócios De horóscopo De onde vem Que hoje você está triste Aí o outro falou Não, mas hoje você está alegre E ao mesmo dia Eu não conseguia entender Muito bem Qual era a sacada Esse lance de horóscopo Quem inventa Mas enfim Como é que passou disso Como é que você enxerga Pessoas que são ligadas A essa questão Primeiro que isso é Uma ilusão completa Porque eu tenho um amigo Que já trabalhou em jornal E ele estava me dizendo Que lá no controle deles A pessoa que é responsável Por isso Ela tem mais ou menos Umas 120 previsões Que ela só troca do dia Por exemplo Ela vai arrumando Ela vai formatando Pega o número 24 aí Da planilha E coloca ela hoje Olha só Olha só Hoje você tem que usar azul claro Aí amanhã Esse azul claro Não, esse azul claro Vai para o próximo horóscopo Eu vejo isso aí Olha só Olha só As previsões São tão genéricas São tão genéricas São repetitivas São às vezes conflitantes E são Numa espécie de comunicação aberta Eles usam Verbo subjuntivo Que tem muitas condicionais Eles não usam Nada de forma objetiva E nada tão lógico Que seja algo Que seja Pontual Pontual Objetivo E uma mensagem muito clara E conflitante Se você pegar E é lógico Que todas as pessoas Que nasceram naquela data Não acontecem as mesmas coisas Que é fácil observar isso Também que é fácil conferir Então Quem constrói isso Quem estuda isso Quem diz que Isso não é ciência Mas tem toda uma metodologia Que eles tem lá É uma metodologia Que permite a gente Concluir um monte de coisa Que lógico Que lógico Que não é científico Que não é real É adivinhação Isso já vem para a igreja Porque na igreja Também tem a profecia genérica Você sabia disso? Chega uma pessoa Que nunca foi naquele trabalho De oração Tem uns espertinhos aí Trabalho de libertação De oração A pessoa que Ele sabe que está lá A primeira vez Ele tem uma profecia genérica Olha por quanto Eu falo contigo Deus tem uma obra Na tua vida O diabo O teu inimigo Ele está furioso Contra você Mas Deus prepara Algo para você Porque Deus te ama Isso é profecia genérica Tudo isso aí a gente sabe É Profecia genérica Olha a Bíblia Falou nada novo As pessoas que seguem Essas numerologias E etc O horóscopo Vão em cartomantes Vão para poder Colocar em baralho Ali para adivinhar Através daquelas pedras E etc E a borra de café Também que é legal O negócio de borra de café É maneiro Então olha bem Eu vou lhe dizer uma coisa Para quem Diretamente para quem Está frequentando Esses lugares Primeiro Todas essas pessoas Elas não acertam Na loteria Na lote Na mega cena Porque eles não adivinham Então os números E fazem as pessoas Ficarem ricas Por outro lado Essas pessoas São todas mentirosas Elas vivem na miséria Na desgraça Vivem com o espírito Da mentira Porque Satanás Ele é o pai Da mentira Então fuja Dessas mentiras Dessas crendiças E segue a Jesus Cristo Jesus é o caminho A verdade e a vida E não tem outro além dele Você liga para esses adivinhos Você liga para ele E ele pergunta Quem é Ele tinha que saber Já quem é O cara não é adivinho Quem é Não é Quem é Olha só De alguma maneira Os espíritos das trevas Eles não são Eles têm os mecanismos De atuar E pode até De alguma maneira Falar alguma coisa Que acontece Querido É muito simples É extremamente simples Se Satanás Quiser me dizer alguma coisa Mesmo que na lógica humana Possa ser Para o meu bem Eu não quero É muito melhor Ficar sem nada Humanamente Mas com Jesus Do que com tudo E com Satanás Jesus quis Satanás Falou para Jesus Tudo isso eu te darei Para trás de mim Satanás Fala a mesma coisa Tu quer o que de Satanás Pelo amor de Deus Tu quer o que de Satanás Ele não tem nada Fica com Jesus Ele dá vida eterna Dá alegria Paz Satanás pode até Te dar uma enganadinha Te fazia você Entre aspas Ficar bem Sob algum Ponto de vista Mas mal Perante Deus E vai fazer com que a sua alma vá para o inferno E vai te destruir Antes de você morrer É só esperar Se você for na onda dele Pastor Eu não sei quanto tempo A gente tem para terminar o Antenados Mas eu queria só também A gente debater um pouco Não sei se vocês acompanharam Na semana Mas um programa Que passa na parte da manhã Quase à tarde Na Rede Globo Mostrou um beijo gay Para crianças Um vídeo Porque estava se fazendo Mostrando Vamos ver a reação Será que é isso Eu tenho que falar E mostrou E está todo mundo Falando um pouco Nesse troço Dava vontade Se a minha esposa Estivesse aqui Eu mostrava um beijo Hétero Agora não tem nada Eu ia dar um beijo Nela aqui Só para a gente Fazer um contraponto Mas Qual a posição de vocês Sobre esse tipo De investimentos Que é o começo só Já mostrou Doze pessoas nuas Frontal e de costas Há um tempo atrás Agora beijo gay Vamos ver qual é a próxima Embora na novela Está mostrando um crentezinho Bom ali Mas eu quero ver Onde que vai chegar a isso O senhor comentou um pouco Sobre isso Pastor Rubens Fala um pouquinho Eu escrevi até um artigo Sobre isso O que acontece Olha Primeiro Item número um Uma criança Ela não pode Ela é protegida O pai tem liberdade Para educar Mas o Estado Poder estatal Tem parâmetros Para controlar Porque existe um negócio Chamado no direito Supremo interesse do menor O pai pode fazer Tudo com o filho Que não é maus tratos Pode fazer tudo com o filho Que não fere os direitos Daquela criança Que são a integridade física O alimento A educação E quando um pai Entrega um filho Ou uma filha Uma criança Para assistir um beijo Seja homossexual Ou heterossexual Para testar a reação dela Em público Está violando a imagem Daquela criança A privacidade daquela criança Está violando o sentimento Psicologicamente daquela criança Tanto que a imagem mostrou isso E o que acontece O que me impressiona É a capacidade da emissora De TV fazer isso E o que me impressiona Mais ainda É o Estado Manter-se inerte Quando não deveria Cadê os agentes públicos Cadê a promotoria Da infância Da juventude Cadê as instituições públicas Que devem defender O menor Cadê o Ministério Público Eu fico assustado com isso Quando eu vejo o vídeo aqui Já aconteceu isso conosco A gente tem um programa Chamado Pregador Mirim Que pega um criança Que prega a palavra de Deus O que a gente já recebeu De Ministério Público aqui De intimação Para responder Para a questão de trabalho Escravo Porque eles estão pregando E a gente está filmando Quando uma criança prega Ou vai na igreja A gente tem vários documentários Está pregando Fala que está maltratando Agora quando mostra Um beijo de Inês Porque por causa da televisão Ninguém fala nada Pelo amor de Deus E na minha visão jurídica Violaram o direito Dessa criança E o agente público Que não atuar Está prevaricando E prevaricação é crime Está previsto No Código Penal Deixar de agir Então violaram Os direitos Dessas crianças Esses pais Têm que ser questionados Devem ser questionados Porque mostram Que não tem Porque na verdade Quem pode falar Se os pais autorizaram Pois é Tem pai que autoriza Criança ir para a rua Se vender Para a prostituição Tem pai que autoriza E usa droga E dá para a criança E dá bebida para a criança Então é normal Eu queria ver Se essa emissora de televisão Fizesse uma pesquisa Se os pais em geral Se na média Qual seria a opinião prevalecente Você deixaria seu filho Assistir um beijo Heterossexual Homossexual Quer dizer Então Foi muito desagradável isso A realidade É que uma TV Um canal desse Uma emissora É tantas pessoas promíscuas É tanta nojeira Tantos vícios De viciados Em cocaína Em maconha Prostituição Então para eles Colocarem Uma A moral De uma criança Ou de uma família Por terra Para eles Não fazem diferença Pois eles vivem Na imoralidade Então isso aí Não faz diferença Isso faz sim Para nós Que temos responsabilidade Compromisso Pautado na palavra de Deus Nós temos princípios Tanto da família Como a palavra de Deus Agora posso Só adicionar isso Que é uma coisa Que foi muito colocada Pelo pastor Rubens A nossa reivindicação Não é uma reivindicação Religiosa e cristã Não é uma reivindicação Estatária De lei De moral Isso existe Ele está falando Porque a Bíblia Embora nós também Temos esse posicionamento É o ECA Está tudo criança e adolescente O ECA É uma lei O ECA Qualquer coisa que acontece Dá em cima Cadê agora É muito interessante mesmo Porque eu só vi mesmo Pastores de igreja Se colocando aqui E reivindicando Qualquer coisa Outra coisa A questão André Eu queria só Pontuar aqui Dentro ainda Antes de passar Para o próximo É porque na verdade A discussão Vai muito além disso Nós temos um projeto De lei agora Em Brasília Que está para ser votado Para tentar retirar Da nossa constituição A expressão Pai e mãe É Ainda tem esse projeto Para tentar retirar Como se fosse Uma abertura Para uma suposta Nova modalidade familiar Onde haveria Hipoteticamente Uma abertura Para dois homens Ou duas mulheres Estarem juntos Na verdade E o que estão tentando fazer É comprovar A mídia está tentando Nesse sentido Comprovar Já é uma coisa normal Para crianças Não é uma coisa que vai assustar Mas mostrou que assustou Eu entendo o seguinte A constituição No artigo 5º Dá a liberdade religiosa Liberdade de pensamento Liberdade filosófica O que seja Eu entendo que A Globo Ela não dá A questão Da liberdade Normativa Do que acontece Na sociedade Ela faz apologia Uma coisa Ela tem uma linha Ela tem uma linha apologia Apologética dela lá Ela faz apologia Linha editorial Isso Ela faz uma Porque nos bastidores Tem pessoas Que são homossexuais Que tem o poder De trazer essas pautas Tanto que No programa Na novelinha das seis Aquela novelinha Aparentemente Tão inocente De adolescente Que há anos Já vem trazendo A sociedade Ensinamentos contraditórios A moral da família Também tem um pai Que casou Que deixou a esposa E casou Uma união Homoafetiva Que agora Politicamente correto Tem que falar Homoafetiva E o filho Ficou num conflito Então volta e meia Se insere Dentro dessa programação Uma apologia Para trazer Uma preocupação Na sociedade Não de Debater A questão Do homossexualismo Mas dizer Que o homossexualismo Hoje é superior A um homossexual É superior ao heterossexual Que a relação Homossexual É mais fiel Que não se vê Um homossexual Agredindo ninguém Que não vê Um homossexual Avançando sinal de trânsito O homossexual está acima Do bem e do mal Isso não é verdade E outra coisa Agora botaram Essa semana de novo Na pauta Para votar o PL122 Até tiraram Um monte de coisa Realmente Tiraram um monte de coisa Estavam bem mais gravosas Do que está agora Aí na Eu soube disso Aí de madrugada Escrevi um artigo Às pressas Eu botei lá na internet E mandei para todos Os deputados e senadores Um projeto Do que seria Um PLC122 Deixando de ser discriminatório E preconceituoso Como eles estão fazendo Para ser um PLC122 Democrático Democrático Dizendo Aí eu tirei Tudo aquilo Discriminação Por conta de raça Cor Sexo Eu botei assim Preconceito de qualquer natureza Substituindo Ou seja Uma lei Um projeto de lei Que criminaliza O preconceito De qualquer natureza Pastor Rubens Os caras falam assim Você está sendo Preconceituoso comigo Porque eu sou homossexual Ou porque eu sou heterossexual Eu ia falar assim Você está sendo Preconceituoso comigo Porque eu sou religioso Então quer dizer A pessoa Ia ter um mecanismo Mandei para todos Os deputados e senadores Só que o meu sistema Que envia e-mails Sabe quantos leis Quantos leis São 513 deputados E 81 senadores Eu quero essa lista de e-mail aí Não Sabe quantos abriram Sabe quantos abriram Três Só três Isso não foi o assessor Que abriu Só que eu publiquei na internet E o Brasil inteiro está lendo Vamos abrir agora A gente chegou ao final Do antenado de hoje Foi muito bom A gente falou sobre muitos assuntos Eu quero agradecer A presença de cada um de vocês aqui Foi muito bom esse debate Aos telespectadores Que nos assistiram hoje Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenados na geral Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí